Olá, olá! Está começando mais um Genial Trends, então vai se ajeitando aí, porque hoje vamos entender um pouco sobre os assuntos mais pesquisados na internet durante a semana. Eu sou Juliana Andrade, jornalista da Genial Investimentos, e hoje vamos falar sobre Mikhail Gorbachev e a ameaça do Pix. O que será que aconteceu aqui, hein? Então simbora, tocando esse barco, roda essa vinheta, Caio, que é pra gente não perder tempo. Olha, vamos seguir em ordem cronológica. Peguei um tema que ficou na boca da internet na terça-feira, dia 30, e outro na quarta-feira, dia 31. Sendo o primeiro deles, a morte de Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev foi o oitavo e último líder da União Soviética. De origem russa e ucraniana, ele nasceu em 2 de março de 1931 e faleceu na última terça-feira, dia 30 de agosto, com 91 anos de idade. O bichinho viveu, hein? Será que eu chego lá? Bom, ele ficou conhecido por dissolver a URSS, colocando um fim à Guerra Fria sem derramar sangue. Por esse motivo, o estadista russo foi aclamado pelo Ocidente, mas odiado por boa parte da população russa, que atribui a ele a ruína do socialismo no país e os tempos difíceis que se seguiram por lá depois. Ele, inclusive, ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1990, pelo fim da Guerra Fria. Agora, partindo para a parte que dá nome ao nosso programa. Que história é essa de Gorbachev com Pizza Hut e Louis Vuitton? Bom, é o seguinte, depois de deixar o poder, em 1997, Gorbachev estrelou um comercial do Pizza Hut. Isso mesmo, um comercial. Na peça, ele está na pizzaria com uma menina que seria sua neta. E lá, dois homens discutem o mandato polêmico do estadista e se o fim do socialismo era positivo ou negativo. Roda um pedacinho aí pra gente dar uma olhada nesse comercial, Caio. Segundo representantes de Gorbachev, ele aceitou fazer a propaganda pra arrecadar fundos pra uma fundação de pesquisa que leva seu nome e existe até hoje. Nessa mesma pegada, Gorbachev também foi garoto propaganda da Louis Vuitton em 2007. Para a grife, ele aparece dentro de um carro, ao lado do muro de Berlim, com um exemplar de uma mala de viagem da marca repousada sobre um belíssimo estofado de couro do carro. Ele foi escolhido pra peça porque a grife queria alcançar outros públicos, entre eles o masculino. Já pra essa participação, o político russo pediu para que a Louis Vuitton fizesse uma doação pra Cruz Verde Internacional, uma organização fundada e presidida por ele. Mudando de assunto, agora vamos pra segunda pauta do nosso programa, A Ameaça do Pix. E aí, Caio, esse nome não parece aqueles filmes... Tipo igual aquele que tem um Pac-Man gigante e que vem o Adam Sandler pra salvar a Terra? É Pixels, né? Ah, você sabe o nome do filme, é Pix... E é Pix, Ameaça do Pix, Pixels... Pica a dica, Adam Sandler, corra aqui! Bom, retomando, gente. A história da ameaça do Pix é a seguinte. Uma reportagem publicada pelo InfoMoney diz que o Pix virou uma ameaça para as empresas de meio de pagamento porque elimina a necessidade de um intermediário entre quem paga e quem recebe, colocando em xeque o futuro das maquininhas de cartão. Isso que agora também tem Pix parcelado, né? Eita! Com o advento do Pix, as empresas passam a ganhar pelo serviço prestado e não mais por transação, como faziam os Incas e os Maias antes das maquininhas. Resta a elas se reinventarem e oferecerem mais serviços aos lojistas, como softwares de controle de estoque, por exemplo. Segundo o especialista Edson Santos, em entrevista pra matéria, a oferta de QR Code no pagamento por Pix é uma das formas de estender a vida da maquininha. É aquela história, né? Se não pode vencê-los, corra para as colinas ou junte-se a eles. Outras iniciativas tomadas por empresas do setor envolvem a confirmação de pagamento via Pix na própria maquininha, evitando toda aquela novela de enviar comprovante por WhatsApp. Ou então, a oferta de Pix parcelado, como comentei ali em cima. Essa última opção tem bastante aceitação e já supera os pagamentos feitos por boletos, que geram um certo estresse pro lojista porque o cliente, eventualmente, desiste da compra. É evidente que existe perda de receita pela diminuição das transações com cartão. Mas o negócio é dançar conforme a música e oferecer outras soluções. Bom, então por hoje é isso. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha e não se esqueça de comentar os assuntos que a gente abordou aqui hoje, combinado? Beijo, beijo, deixa o like, se inscreve no canal. Tchau, tchau.